Os Estados Unidos matam o líder do Daesh na Síria. O terrorista Abdul Ibrahim Al-Hashimi Al-Kurashi foi morto. As forças especiais do país levaram a cabo o que o Pentágono disse ser um ataque de contra-terrorismo em larga escala no noroeste da Síria nesta quinta-feira. Nesta operação, pelo menos 13 pessoas morreram, incluindo seis menores. Num comunicado, o presidente Joe Biden saudou a coragem das forças envolvidas que removeram o líder islâmico do campo de batalha. A operação das forças especiais do exército norte-americano teve lugar na zona de Atme, muito perto da fronteira com a Turquia, onde os confrontos continuam. Segundo os residentes, prolongou-se durante sensivelmente duas horas. De acordo com Washington e com o secretário de imprensa do Pentágono, John Kirby, não houve baixas do lado dos Estados Unidos. Esta é a maior operação das forças dos Estados Unidos na Síria, desde a morte de Abdul-Bakr al-Baghdadi em outubro de 2019, o anterior líder do Daesh.